Deixa eu voltar com a Patrícia Piaça, a gente teve um probleminha, agora já consertaram o probleminha, vamos voltar a falar da semana de conciliação. Patrícia, já explicaram pra gente quais são as dívidas que podem ser negociadas, eu fiquei com uma dúvida. Há quanto tempo essa dívida tem que estar vencida? Por exemplo, é dívida do mês passado, eu já posso negociar ou tem um prazinho aí? Pois é, Natália, eu vou voltar do início, inclusive, pra quem tá chegando agora no Goiás no ar, né, poder saber direitinho como é que vai funcionar essa semana nacional da conciliação. Eu estou aqui com o Jackson de Souza, que é o secretário do Núcleo de Conciliação do TJ Goiás. Conta pra gente, Jackson, quais são essas dívidas, como que elas podem ser negociadas, e existe um prazo ali dessa dívida, um prazo mínimo, um prazo máximo, explica pra gente. Todas as pessoas que tiverem, né, dívida ou qualquer outra situação que envolva, nessa semana, dívidas com a Equatorial, Vivo, Claro, TIM, Mercado Livre, Bradesco, ou Caixa Comum Federal, até o dia 31, aqui no PROCON, na sede do PROCON, na Rua 8, poderão comparecer aqui pra ter o seu atendimento realizado. Relacionado também da explicação em débito, qualquer outra relação envolvendo essas empresas. Além desse mutirão aqui no PROCON, né, nós temos o nosso WhatsApp, que as pessoas podem procurar também relacionado a outras questões, não só de cobrança em geral, mas também família, como divórcio, alimentos, pensão alimentícia. Então, por meio do WhatsApp, as pessoas podem também procurar esse atendimento no Tribunal de Justiça. É mais uma iniciativa, né, uma parceria com o PROCON, que busca trazer o judiciário pra próximo da população. O nosso WhatsApp, ele é o 629-9218-2532. Existe um prazo pra essa dívida? São dívidas antigas? Podem ser dívidas recentes também? Nós precisamos ter cuidado apenas das dívidas prescritas, né, aquelas mais de 5 anos. Mas, 5 anos pra cá, essa dívida pode sim ser negociada com essas empresas, durante essa semana aqui no PROCON. Precisa fazer algum agendamento ou não? Essas empresas estarão com representantes aqui, é só chegar, bater na porta que vai ser atendido? Exatamente. Até o dia 31, nós estaremos aqui no PROCON com representantes das empresas que trarão, vamos dizer assim, propostas, né, políticas de negociação diferenciada pra atender o nosso mutirão. No ano passado, foram mais de 3 mil acordos. Vocês esperam bater essa marca, inclusive? Exatamente. Na semana nacional de conciliação do ano passado, né, nós conseguimos uma média de 3.400 acordos e este ano a gente quer aumentar em 10% esse número de acordos realizados. Agora, todo mundo sai ganhando com esses acordos, né, tanto o cliente quanto a empresa e o próprio judiciário, né, por quê? Exatamente, por quê? Porque por meio da conciliação a gente consegue resolver as questões um pouco mais rápido, celere e também sem muita burocracia para o contribuinte, para o consumidor e também para a população em geral. Isso contribui para que o tribunal, né, consiga trazer mais aceleridade nos outros processos também que estão em tramitação na justiça. Muito obrigada pelas informações. Só lembrando, esse atendimento é aqui no Procon, né, Goiás, que fica na Rua 8, no centro e vai ser feito até quinta-feira, né, essa semana nacional da conciliação realizada até a próxima quinta-feira. Só chegar você que tem alguma pendência com uma dessas empresas citadas aqui, seu problema pode ser resolvido. Eu volto com você. Valeu, Patrícia, pelas informações. Agradeço também ao nosso entrevistado.